Comercial Muito grande Mas a EDP é muito grande Toda a gente se lembra Do espaço da EDP O ano passado No Noz Alive Era um Como é que eu ia dizer Era um prédio Um prédio Era um prédio O que é que vai acontecer Para já Queremos saber isso Com a EDP No Noz Alive este ano Para além do espaço Que vai estar Na mesma localização Vai ter alguns elementos novos Esperemos que as pessoas Fiquem surpreendidas Quando lá chegar Mas a grande surpresa Vai ser esta ideia Que surgiu De se ter uma rua Uma rua EDP Vai haver uma rua EDP? Vai E é uma rua portuguesa É uma rua portuguesa Com casas típicas portuguesas E com um EDP Fado Café Onde se vai ouvir Música portuguesa Que é uma aposta Que a EDP tem feito Ao longo destes anos E que o Álvaro Tive esta ideia E conseguiu concretizar Já nesta edição 2016 Que é uma edição De aniversário Ainda para mais EDP Fado Café, Álvaro Exatamente Conta-nos tudo sobre isto Eu Há dois anos Trouxemos a comédia Para o festival E vai continuar Vai continuar Vai continuar Inclusive com a presença De... Eu e o Vasco Fomos lá Fazer um pezinho Exatamente Aliás já está escutado As pessoas realmente Não têm critério Nem sabem maior que não Não se metem naquilo Pronto, está bem E agora o Fado Sim, exatamente Achámos que fazia falta Ainda para mais É um festival que recebe Gente de todo o mundo Era importante também Mostrar Não só a nossa melhor comédia Que fazemos muito bem Mas também aquilo que fazemos Também muito bem Que é o Fado E vamos ter As pessoas não sabem Mas Tommy York Vai cantar um Fado É uma grande ideia As pessoas não estão Àspera disso Mas eu sei E portanto A rua é EDP Vamos ter o vencedor Ou a banda vencedora Do EDP Live Bands A tocar lá, não é? Os dois vencedores, não é? Portanto vamos ter o vencedor Do EDP Live Bands Edição de Portugal E a edição Brasil Brasil Eu sou a única pessoa Que recebeu um convite Para ir ao Brasil E não foi Eu gostava só de dizer isso Tu fizeste isso Porque eu gosto de vocês Eu não abdico Da vossa companhia Mas isso é incrível Uma banda que De repente se tocava Para os amigos E pouco mais Vai tocar para milhares de pessoas Como é que eles Eles estão nervosos? Eu penso que sim O Alvaro nessa parte dos artistas Conhece melhor, não é? Mas eu acho que é um sonho Em qualquer banda Ter um palco Como o palco Num dos festivais Que este ano ainda para mais está Entre os 10 melhores festivais do mundo Eu acho que é um privilégio Para eles terem A possibilidade de estar num palco Agora é óbvio Que eu acho que eles irão Estar bastante nervosos No momento em que subirem a palco Nem sei como é que eles vão conseguir Eu acho que eles já estão Já estão ansiolíticos Já não dormem Já não dormem Completamente Olha, a Joana Domina completamente Os blogs e as bloggers Uma blogger chamada Maria Guedes Sim, é a stylista A stylista Vai ter uma ligação direta também A Espaço da EDP É uma promoção Que nós vamos tentar Portanto fazer Da Rua EDP Que seja um espaço Que efetivamente vá marcar Esta edição do Noza Live E é uma novidade E então fomos buscar também alguém Que vai ser uma novidade Em termos destas próprias ativações E fizemos uma parceria com ela Eu cuidado com o bom gosto Não é? Porque a stylista Tem muita pinta e muito bom gosto No caso tem E toda a gente à entrada vai ter um shyle Mesmo que esteja calor Porque é a rua do Fado Tem que levar um shyle À maneira E não só E não só Tem a cereja no topo do bolo Que é? Porque vai ser Nós vamos ser o primeiro festival no mundo A ter uma pista de slows Pois Nós temos falado muito Dessa pista de slows Chegou exatamente onde nós queríamos E que chegámos exatamente ao ponto nevrálgico Aqui que nos traz Nós ontem lançámos um movimento Para que Nuno Marcos É o seu movimento que é lançado Nos últimos dias Não é para eu saltar à vara Mas é que este foi lançado também Por ti próprio E tu queres ir tocar slows Quando você lançaram a ideia Eu disse Está bem Eu sou um grande fã de slows Até porque eu já não tenho idade Para dançar mais depressa Do que Tu nunca tiveste Nuno Marcos Sim, sim Mas tu queres Dançaste bagadinho Tu queres toda aquela dinâmica Sim, claro Mas há um pedido Que eu não tenho a fazer Ele quer ir passar os slows Numa das noites do festival Mas quer ter um microfone Para poder dizer Repara, ele está a pôr isto em mim Vocês ontem dispararam isso contra mim Eu aqui parado a ouvir E vocês Tens de ter um microfone Tens de ter um microfone Tens de ficar lá E eu digo Está bem Está bem Eu faço Tens de passar a música Quer dizer Boa noite Exato, exato Claro Com aquele teu ar Vamos agora agarrar-nos uns aos outros Sim Sim E portanto Álvaro estás nessa Nuno Marcos pode passar Pronto A sério Mas é mesmo Está fechado Sim, sim Embora Será uma novidade Porque a pista de slows Foi preparada Para ser Com música ao vivo Portanto Vais lá Tu queres ser ótimo Arranjamos uma banda Pegamos a banda Que nos acompanha E vais lá É na boa A que horas é que isso vai acontecer Todos os dias à meia-noite Olha É uma hora excelente E tu estás acordadíssimo Muito tarde para mim Aí está Já tem tudo Pianista Saxo-fórum E cantora Vai pensar Saxo-fórum É isto Pois, pois, claro É isto Vais lá E ao invés de tocar a música O que é que estás a ouvir agora Não Cantas isto Não, eu não posso cantar Quando muito faço Aquele tipo de narração Que o Barry White Fazia no início Das músicas Também pode ser Aquela parte assim Hum, querida Vamos lá a isso Mas não acho que isso Que maravilha Olha É uma componente afrodisíaca Fico mesmo contente Tu insististe tanto para isto E Fico mesmo contente Que isto vai acontecer Onde é que vai ser Fisicamente Para quem conhece o espaço Onde é que vai ser A pista de Slows Onde é que isso vai acontecer Entra-se no festival E depois Já tens ideia Onde é que vai ser Claro Então a rua ADP É uma rua Que já existia Tínhamos uma pequena área comercial Que ficava precisamente Atrás do palco Nós que levam E do palco Aniken Ui Nuno Tu fiques isto Essa rua Agora transformou-se Nós vamos pôr Com a ADP Uma passadeira Encarnada assim Marcos vai por aqui Exato Tem um calçadão Calçadão Se respeita Quando não leves saltos altos Não, não, não Caso é uma coisa Que ele está lá a pensar Exatamente No festival Levo sempre Não leva Eu já vi Eu já vi no Alive Senhoras de Salto Alto Eu também já vi Eu já vi Senhoras de Salto Alto E dá vontade de chegar A Jornal da Z Não faça isso Não faça isso A TVI foi lá E a Jornalistia de Salto Alto Eu tenho que ter uma foto Posso observar Isso é uma coisa extraordinária Mas também quer dizer Nesta altura Ainda tem algum à vontade Mas num dia de casa cheia E vão ser dias de casa cheia Salto Alto Não faça isso Eu já experimentei E cansa muito os pés Mesmo o joanete Sim, sim, sim Me cansa Me cansa muito fácil Não faz bem a coluna São botas Eu acho que é o melhor calçado Porque depois os ténis Também ficam muito sujos E também já vi Muito pessoal do Jornalistia E também não é bom E também não é bom Chinelos nunca Um chinelo nunca Já vi pessoas lá no espaço da EDP Dizeram Podem lavar os pés E eles são tão simpáticos É verdade Que lavam os pés E até os alguidares Não é Exato Pode ser a novidade Em 2017 Lava-pés Lava-pés Nós estamos aqui A dar grandes ideias, Paulo É verdade Os alguidares da EDP Toma nota disto Já sei Os alguidares da EDP Para lavar os pés Mas é comercial E vai ter uma piscina Vamos ter uma piscina Pois é Mas não é com água Mas não é com água É muito mais avançado do que isso Não sei se não estou já arrependido Bom Paulo e Álvaro Muito obrigado São da casa Apareçam sempre Encontramos-nos no Noza Live E Nuno Tu prepara A sequência de slows Para a playlist Está bem A set list E o Álvaro dizia Normalmente aquilo é com música ao vivo Mas para ti não Tu vais passar as músicas Arranja-se o microfone E tu falas ao ouvido das pessoas Claro Já viste? Ali a Foz do Tejo à frente Que bonito Um cenário romântico É lindo Devia ser ao fim da tarde Devia ter uma edição ao fim da tarde Uma edição sunset Uma edição sunset Fazes uma sunset No intervalo das bandas Antes dos concertos E depois Ao fim da noite Tanto o amor que vai acontecer Vencedor Nem de propósito Se forem ao site da Rádio Comercial Está lá um espaço logo gigantesco Da Control Que também vai estar no festival Tudo isto está ligado Meu caro amigo Está tudo ligado Sim Tudo isto está ligado Muitos filhos vão ser feitos Ah não, com controle não, não é? Não, com controle não Mas pode haver um ou outro Que se descontrola Claro Pode ser para dizer isso Porque o amor é assim Está bem? Boa ligação Boa ligação Álvaro Paulo Obrigado Abraços Nós a live 10 anos com a Rádio Comercial 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 Obrigado.